E aí, galera, tudo sussa? Se preparem para mais uma aventura épica com os Cavaleiros do Zodíaco. Hoje vamos analisar o episódio Ametista Demoníaca. O Cemitério dos Cavaleiros, onde Seiya e seus amigos enfrentam um desafio mortal em Asgard. Já deu aquele like no vídeo e se inscreveu no canal? Se ainda não fez isso, corre lá. Assim você não perde nenhuma análise das nossas aventuras. Bora lá desvendar os segredos desse episódio emocionante. O que esperar do vídeo? Uma análise completa do episódio, com detalhes que você provavelmente não reparou. Minha opinião sobre os pontos positivos e negativos do episódio. Curiosidades e informações sobre os personagens e a história. Uma discussão sobre o significado do episódio e como ele se encaixa na série. E muito mais. Então, senta que lá vem história. Prepare-se para uma batalha épica contra o Beriche, o guerreiro deus de Megreis, e sua poderosa Ametista Demoníaca. Seiya, Maren e os outros Cavaleiros de Bronze conseguirão superar esse desafio? Descubra nesse vídeo cheio de ação, emoção e análise. Aviso importante. Se você não assistiu o filme, não assiste esse vídeo, pois contém spoiler. Alberiche, o cara mais malvado que Batata Doce Assada, quer vencer os Cavaleiros de Atena a qualquer custo. Seus parceiros, Shido e Siegfried, ficam de cara quando ele diz que precisa ser frio como gelo para derrotar os heróis. Yuda, a poderosa deusa de Asgard, chega na área e pergunta o que está rolando. Alberiche pede autorização para lutar e diz que vai acabar com todos os Cavaleiros de Atena. Ele se acha o tal e fala que é o cérebro de Asgard. Enquanto isso, Seiya está sofrendo pra caramba por causa dos golpes do Thor, mas continua firme e forte. Shiryu, que estava apagado depois da luta contra o Fenrir, finalmente acorda. Alberiche se lembra dos velhos tempos, quando Yuda era gente boa e dava bronca nele por ser cuzão. Freya também tentava ajudar o cara, mas ele era cabeça dura e não queria saber de nada. Agora que Yuda virou o lado malvado da força, Alberiche sabe que ela confia nele. Do nada, um vulto surge no Jardim Sagrado de Ode. É Marin, a Amazona de Águia, que ataca Alberiche e depois sai correndo pra uma floresta. O guerreiro deus fica puto e diz que ela deu azar de encontrar com ele. Alberiche e Marin começam a trocar só papos. Ele é forte pra caramba e deixa a coitada apanhando feito gatinho em dia de chuva. O guerreiro deus manda Marin dar uma olhada na floresta, que tá cheia de ametistas com vários cadáveres dentro. E aí, galera, será que Marin vai conseguir escapar do Alberiche? Alberiche, o guerreiro deus com alma de chuchu, quer transformar Marin em enfeite de jardim. A Amazona parte pra cima dele com tudo, mas o cara é forte e manda ela pra lona rapidinho. Seiya sente que Marin tá em perigo e corre pra floresta pra salvar sua amiga. Enquanto isso, Saori tá mais fraca que Pastel de Flango. Ela tenta ajudar a galera, mas tá quase caindo de cara no chão. Seiya chega na floresta e encontra Alberiche, que tava só esperando ele pra dar uma surra. Os dois começam a trocar socos e pontapés. Seiya manda ver nos meteoros de Pegaso, mas Alberiche é esperto e se finge de morto pra enganar o cavaleiro. Mas Seiya não cai nessa e manda o guerreiro deus pro chão com o turbilhão de Pegaso. Alberiche, que nem rato de esgoto, mostra pra Seiya que Marin tá presa dentro de uma ametista. Seiya fica desesperado e não sabe o que fazer. Alberiche aproveita a deixa e manda a real, e Seiya precisa ajoelhar e entregar a Safira de Ode de Thor se quiser salvar Marin. E aí, galera, será que Seiya vai ceder à chantagem de Alberiche? Não percam o próximo episódio para descobrir. Minha opinião sobre o episódio Sente Seiya e a Ametista Demoníaca. O Cemitério dos Cavaleiros. É importante destacar que esta é a minha opinião pessoal sobre o episódio. Para embasar minha análise, vou ressaltar alguns pontos que me chamaram a atenção. Pontos positivos. Ação e lutas bem coreografadas. O episódio tem ótimas cenas de ação e lutas bem coreografadas. A batalha entre Marin e Alberiche é empolgante e cheia de suspense. Personagens bem desenvolvidos. Os personagens do episódio são bem desenvolvidos, com destaque para Alberiche, que mostra ser um vilão complexo e cruel. Momentos emocionantes. O episódio tem momentos emocionantes, como a cena em que Seiya encontra Marin presa na Ametista. Trilha sonora memorável. Na trilha sonora do episódio é composta por Seiji Okoyama, o mesmo responsável pelas músicas da série clássica. As músicas são épicas e empolgantes, ajudando a criar uma atmosfera de suspense e ação. Pontos negativos. Ritmo um pouco lento. O ritmo do episódio é um pouco lento em alguns momentos, principalmente na primeira parte. Falta de desenvolvimento de alguns personagens. Alguns personagens do episódio, como Shido e Siegfried, são pouco desenvolvidos. No geral, eu gostei muito do episódio Senticeia e Ametista Demoníaca. O Cemitério dos Cavaleiros. É um episódio emocionante bem escrito, com ótimas cenas de ação, personagens bem desenvolvidos e uma trilha sonora memorável. Apesar de alguns pontos negativos, como o ritmo um pouco lento e a falta de desenvolvimento de alguns personagens, o episódio é uma ótima opção para os fãs da série clássica que desejam reviver a nostalgia da infância. Eu recomendo o episódio para os fãs de anime ação, principalmente para aqueles que já conhecem a série Senticeia. É um episódio emocionante bem feito que vai te entreter por cerca de 24 minutos. E aí, galera, o que acharam do episódio? Foi emocionante, né? Marin e Seiya mostrando mais uma vez porque são Cavaleiros de Atena. Deixem seus comentários aqui embaixo e me digam o que vocês acharam da batalha entre Marin e Alberichie. Quem vocês acham que foi o vencedor? E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e dar aquele like no vídeo. Compartilhem o vídeo com seus amigos que também curtem Senticeia. Até a próxima! E não se esqueçam de dar uma olhada nos outros vídeos do canal. Temos análises de outros episódios de Senticeia, além de outros animes e filmes. Até a próxima!